Minha agenda de viagens, de vários afazeres, eu não estou conseguindo me preparar tanto treinando só nas corridas mesmo, eu tenho simulador em casa, mas eu ainda não tive tempo de usar e eu estou na correria de viagem, mas acredito que agora a gente vai ter um intervalo maior dessa etapa até a próxima, e eu vou tentar ficar na melhor. Quase mais um ano e meio atrás eu decidi que eu não me ia competir nas próximas Olimpíadas, eu queria tirar um pouco, porque eu tenho que fazer projetos como esse, de alto olimpíismo, e outros projetos que eu tenho que trocar nas minhas empresas, então essa decisão me ajudou a ter um pouco mais, então eu resolvi agora dividir o meu tempo para esses dois, e eu estou conseguindo, graças a Deus até agora não teve nenhuma etapa do skate que bateu com a etapa de carro, então eu consegui fazer todas o ano inteiro, é óbvio que é muita correria, está sendo muita viagem, mas eu estou conseguindo lidar com os dois e está sendo ótimo. Não penso em deixar nenhum esporte agora, o skate aqui é a prontagem número 1, é o que eu mais amo. Mas também quero me dedicar muito a isso, que é algo que eu estou super apaixonada, então vou me dedicar aos dois e ver no que dá. Olha, esse começo de ano, eu fiquei bastante estresse, quase uma das etapas do pote, foram três etapas, uma na sequência da outra, então com certeza isso tomou muito do meu tempo, mas agora eu volto no sábado. Eu volto já no domingo, depois da corrida, eu tenho mais uma corrida lá no deserto, no México, e aí depois disso eu volto. E aí depois disso, a minha agenda vai ficar totalmente focada no skate, eu tenho o X Games já em junho, tenho uma viagem para Paris, agora em maio, eu estou totalmente focada no skate, então é, então a gente me tido assim. Tem momentos que eu posso 100% cá e momentos que eu estou colocando 100% no skate. Eu acho que esse ano eu vou ter a experiência das primeiras originais em Lóquio, além de eu estar competindo, eu não vou conseguir aproveitar muito. Então agora, a gente está do outro lado e o deserto vai conseguir aproveitar bastante, e vai ser incrível testar esse trabalho novo, e aí com as primeiras como repórter, e também como embaixadora de Paris 24, então estou bem empolgada no X. Com certeza eu vou estar ali no tempo mais que ninguém, e estar na sua empresa, quem está no sentido é totalmente diferente. Eu não consegui me ativar toda uma oportunidade. Mas é uma experiência incrível, muito grandiosa, e um pouco tensa também nesse desafio como repórter da Globo. Isso foi uma brincadeira no dia 1º de Abril, alguns meses atrás, eu fui lá logo, me procurando um sapatinho de neném que era da minha sobrinha, e postei de brincadeira no Twitter, e deu mais de 2 milhões de likes. Então eu falei assim, vou fazer essa brincadeira de novo, só que no dia da minha filha. E aí eu posto um photoshop na barriga, e eu postei a moto meio que na zoeira, achei que ninguém iria acreditar. Achei que muita gente acreditou, então eu era muito capaz de tocar. E engraçado que no mesmo dia, algumas horas antes, eu tinha postado foto e vídeo silfando de biquíni, então assim, eu realmente achei que ninguém iria acreditar, mas acabou que virou uma polêmica, todo mundo acreditou. E tive que desmentir depois, provavelmente me desmentindo depois de um dia, mas até hoje tem pessoas que me perguntam sobre isso. É uma vontade muito grande, tenho planos, não para agora. É muito difícil você ser uma mulher, você depender totalmente do seu corpo, e ter que parar por fazer, sei lá, um ano e meio, talvez dois anos. Então eu vou ter que esperar um pouco, agora não é o momento, principalmente agora que eu estou começando no automobilismo. Então eu vou ter que esperar um pouco, então eu vou ter que esperar um pouco. Uau!